Música Ah Beto, estamos aqui hoje E viemos vingar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É isso aí Meu amigo, o negócio aqui no Mário Covas está difícil, está complicado demais A população está reclamando a respeito de uma fiação que está pegando fogo toda noite Mostra aí seu barrigola É uma situação bastante complicada, bastante constrangedora para a população do bairro Mário Covas Aqui na zona sul Aquele transformador toda noite está pegando fogo E com isso a população teme que os seus eletrodomésticos, claro, sejam queimados, não é verdade? Música Até o Batman vem nos ajudar E aí Batman, tudo bom? Música Desde domingo está com essa molecagem Transformador não aguenta, né? Começa do primeiro poste lá do outro lado, né? Esse aqui está pequeno ainda Você vê o rombo que teve lá O fio central mesmo Pegou fogo e rebentou Música O que vem mais preocupando também a população é essa fiação Mostra aí seu barriga A fiação complicadinha Olha só Uma fiação Está vendo aí na mão do Capitão América? Já foi queimado isso aqui, ó Olha, gente Gente, isso aqui não é brincadeira não, cara Olha só essa situação, gente O fio todo queimado, ó E a gente também mostra esse matagal imenso Aqui também facilita, claro Os bandidos agirem nesse local O matagal sem dúvida nenhuma Que, claro, vem prejudicando também a população Por medo dos bandidos, né? Cometer seus delitos aqui nesse local E a população que vem mais sofrendo Aqui no bairro Maroclovas Na zona sul da capital Nós somos o... Língua! E venhamos vingar mais um problema Na região sul da capital É ou não é? É isso aí! É com você, Beto! Beto! Língua! 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 Obrigado.